Que sobre este chão, que se linda verde, que se espanja, laranja, sentir, generoso e na peleja, que aqui sem graça se diverte. E sobe, sobra num óbvio céu de anil, céu imenso, laço pro tenso, a minha companhia surtiu, e o generoso me passou, que minha mãe me ajudou dentro, como é bonito este meu Brasil. Como é bonito este meu Brasil. Como é bonito este meu Brasil. Aqui sobre este chão, que se linda verde, que se espanja, laranja, sentir, generoso e na peleja, que aqui sem graça se diverte. E sobe, sobra num óbvio céu de anil, céu imenso, laço pro tenso, a minha companhia surtiu, e o generoso me passou, que minha mãe me ajudou dentro. Como é bonito este meu Brasil. 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 Tchau, tchau